A gente tem uma imagem, pede aí, vou mentir para colocar no ar, por gentileza, a imagem da reunião que aconteceu de quem? Dos conselheiros, né? Dos conselheiros celestes se reuniram ontem numa churrascaria aqui na zona centro-sul de Belo Horizonte. 183 conselheiros estiveram presentes. Ela muda para mudança de estatuto. Senhor Léo, que nem todos que estavam lá concordam com a mudança de estatuto. Muita gente que estava lá é contrário. Então, o Cruzeiro hoje é um só, gente. A gente vê em todas as festas, a gente vê sempre um número grande de conselheiros, mas que ainda não definiram em quem votar. E não definiram também para mudança de estatuto. Eu já me posicionei aqui, eu sou contra a mudança de estatuto. Nesse momento do Cruzeiro, acho que poderia mudar o estatuto. Ele é muito radical, ele é muito perverso. É, mas deixa para mudar o ano que vem, né, gente? Essa eleição do Cruzeiro pega fogo.